Fala meu povo, aê, bem-vindos ao primeiro vídeo da última temporada de The Rain. Quem diria, hein? Quem diria que The Rain chegaria tão longe e a gente também. É, mais ou menos. O que que acontece? Assistindo esse início, eu lembrei da minha mãe. Por quê? Sabe aqueles momentos que você para e reflete sobre a sua própria vida? Sim. E aí você pega alguma coisa do passado? Sim. Então, a gente abriu a Netflix. Sim. E aí não tinha The Rain. Não, não tinha. Que inferno. Aí o que que acontece? Eu lembrei quando eu era criança, quando eu ia pra casa de um amiguinho. E aí eu, tipo, eu sou chato e eu sempre planejo tudo o que eu quero fazer. Aí eu ia pra casa de um amigo pra brincar de alguma coisa específica que eu queria brincar. Ah, entendi. Aí eu chegava na casa dele e o brinquedo dele, ele não queria mais brincar. Ele cansou do brinquedo. Sim. Aí minha mãe virava pra mim e falava assim, por que que você tá insistindo em brincar com um brinquedo que o dono não quer brincar? É assim que eu estou me sentindo. A Netflix não me entrega a The Rain. É isso. E aí você quer brincar e a Netflix não quer te ajudar. Eu quase não quero brincar já. Aí a Netflix já não me entrega o brinquedo. É mais ou menos isso. Eu não sei se você acompanha The Rain ou se tá aqui aleatoriamente só porque gosta da gente e do nosso canal. Mas estamos acompanhando The Rain desde a primeira temporada. Eu não sei se você sabe da breve história de The Rain na nossa vida. Mas The Way, ele foi lançado no final de 2016. E aí depois a gente estava esperando The Way surgir. Aí veio Dark aleatoriamente. E aí a gente ficou esperando novidades de The Way e de Dark e entrou The Rain na nossa vida. Então realmente assim, foi uma sequência de conteúdos que a gente imaginava que seriam muito parecidos. Mas que não tem um nada a ver com o outro na verdade, entendeu? E aí a gente entrou nesse universo de The Way, Dark e The Rain. É. Já finalizamos The Way ou melhor, já foi tirado de nós. Dark, a gente encerrou esse ano com sucesso. Se você não acompanhou nossa cobertura, vou deixar o link da playlist de Dark aqui na descrição. E agora estamos rumo ao fim de The Rain. Eita. Também vou deixar o link da descrição aqui da playlist. Por quê? Nós amamos a primeira temporada de The Rain com ressalvas e ranços de Menino Rasmus. Isso. Aí na segunda temporada, a gente ficou muito chateado. Acho que todo mundo ficou chateado com a segunda temporada de The Rain. Foi decepcionante a segunda temporada, cara. Que a gente ficou aonde eles estão querendo chegar com essa história. Que não faz sentido isso tudo que está acontecendo. Mas enfim, a gente é a resistência. Então estamos aqui hoje, pleníssimos, dia 6 de agosto, dia em que acabou de chegar na Netflix a terceira e última temporada de The Rain. Pelo menos é a última. É. E aí o que acontece? O primeiro episódio sempre é o episódio que nos guia para a temporada. É. Ele entrega os problemas que ele tem que entregar. E aí ele dá uma ressalva para a gente imaginar o que vai ser o final dessa temporada. É. Aí a gente pensou. Como a gente combinou de não fazer maratoxinha de The Rain aqui no canal, a gente queria assistir o primeiro episódio para, dependendo do que ele entregasse para a gente, a gente fazer um vídeo ou não de primeiras impressões da última temporada. Estamos aqui. Eventualmente, ao longo dessa última temporada, pode ser que a gente queira conversar com vocês de novo. É. Não sei. Se a gente quiser, a gente volta aqui para falar mais um pouco com vocês, sem nenhuma obrigatoriedade, sem nenhum combinado de quantidade de vídeos, mas saibam que hoje, dia 6, estamos assistindo a última temporada de The Rain e falaremos com vocês eventualmente. Se não durante a temporada, no fim, com certeza falaremos com vocês. Boa! Mas vamos lá, Panda Mendes. Vamos, que se queira. Essa última temporada começa exatamente como terminou a segunda. Sim. Rasmus está preso lá na Apolo, né, na... É, ele se entregou, né? Toda vez que eles falam Apolo 1, eu ouço Apolo 1, porque eles falam Apolo 1, aí eu fico e estou na Apolo 1, eles vão para onde? Para a Lula? A gente está assistindo dublado. Ah, sim, a gente está assistindo dublado. Porque dinamarquês, muito confuso, não tem essa condição. A gente não conseguiu. Não dá. Tipo, dá que a gente até curtiu o alemão e tudo, mas o dinamarquês é meio estranho, aí de vez em quando tem frases em inglês, aí a gente fica... Muita coisa eu vou prestar atenção. E também é durante o dia, quinta-feira, a gente está trabalhando enquanto assiste também, então relevem. Bom, a gente está assistindo dublado, a voz deles é muito legal, o Rasmus é muito irritante também no dublado, mas fica aí, tipo, é o mood do personagem mesmo. Exato. A gente começa com a seguinte posição. Hum. Simone e o grupo da sobrevivência, já falaremos mais da subcamada Simone e seu namorado, mas Simone e a equipe de sobrevivência estão na floresta, escondidos ainda, e eles estão em busca do pós-muro, né? Isso. Querem ir para fora do muro para pedir ajuda. É, sair da quarentena. Exato. Só ela e a menina grávida, que é a Fie, só as duas que podem ir porque elas não têm a pílulazinha da Apollon e tudo mais. Os nanos robôs lá que explodem o corpo. Entendemos isso, já estamos super de acordo com esse rolê. Sim. Dentro da Apollon temos o Rasmus, que está pseudo, por opção, preso, mas ao mesmo tempo psicopatiado por pessoas poderosas. Aham. E ele acredita que ele é o quê? O Messias. O Messias. Ah, Rasmus. Uma hora dessa, Rasmus. O menino que sobreviveu. Ah, Rasmus. Ah, para Harry Potter. Harry Potter, esse Rasmus. Ele quer ser todo mundo. Eu acho que Rasmus, ele era uma pessoa fã de cultura pop e aí ele pode ver um vírus que ele quer se submeter, entendeu? Isso, isso aí. Aí ele virou o quê? O menino que sobreviveu, o Messias, o Salvador, Rasmus, não estamos tendo esse amor por você não, amigo. O que é isso? Chato pra caraca. Em paralelo, ele está tendo lá aqueles devaneios, aqueles sonhos proféticos. É, pois é. Mas terminou, tipo, esse episódio termina de um jeito que a gente fica confuso sobre duas coisas, a gente já fala disso. Vamos falar de Simone e a subcamada namorada do Chernoboy? Vamos falar de Simone e a subcamada namorada do Chernoboy. Que rãs que eu tenho desse garoto, gente. Ele já não me desce, ó, já não estamos tendo esse tempo com ele, sabe? Cara, não dá pra entender esse relacionamento, cara. Não dá. É muito abusivo. É muito. E aí, em paralelo, aí tipo, ele não quer que ela faça nada sozinha porque ele tem que fazer. É, ele é muito assim, sabe? E assim mesmo. E tipo, ela já provou várias vezes que ela é capaz de fazer muita coisa sem ele. Ela sobreviveu um tempão sem ele existir na vida dela. E aí, aquele típico homem salvador, sabe? Que a mulher viveu a vida inteira sozinha batalhando. Aí ele chega do lado dela, nunca existiu. Aquela mulher independente. Mas aí, sabe o que é estranho que ela sempre faz? Já algumas vezes que ela faz, nesse episódio ela fez isso. Ela falou assim, ah, você acha que eu não consigo fazer sozinha? Mas eu consigo. Você tem que confiar em mim. Sim. Aí ele fala, ah, eu sei, mas eu não consigo confiar em você. Ela fala, sabe o que você pode fazer? Toma esse aparelho. Eu vou botar essa coleira. Gente. Pra você supervisionar cada passo que eu dou. Assim você ainda tá no comando, ainda no controle. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que Simone tem derichos. Ela tem probleminhas paternais. Se ela fizesse uma terapia, certamente a terapeuta ia falar, ah, você está buscando nesse homem proteção e acolhimento paterno que você não teve. Porque ela confiava muito no pai, ela acreditava muito no pai e aí ela foi traída pelo pai. Exato. Né? Existe uma vida de ilusões que ela não acreditava e quando ela descobriu, ela ainda não acreditava. Então eu acho que ela tem daddy issues e esse relacionamento é fruto disso. Torço para que ele morra. Porque é assim, a gente vê séries pós-apocalípticas pra torcer sem culpa que alguém morra naquela história. Sabe? Na vida real você não pode fazer isso. Tipo, ah, eu não gosto dessa pessoa, tomara que morra. Não é certo você fazer isso. Não, é. Mas numa série pós-apocalíptica, tá liberado de desejar o mal, entendeu? Ih, demônio, morre. É isso, quero que ele morra. Cruz, esquina. Você cada vez me surpreende, mas eu torço para não entrar no apocalipse do seu lado. Presta atenção, você joga uma história de RPG que você tem um guerreiro de 20 níveis, super poderoso, que numa espadada mata alguém. Na hora que o mestre fala, seu inimigo está na sua frente, você pensa na família do inimigo, na história do inimigo, nas consequências da morte do inimigo, ou você rola o dado e mata? Eita, Brasil. Meu Deus do céu. É isso aí, ó. É na essência que a gente tira. É, tá bom. Quero que ele morra. Tá bom. Esse é o meu ponto. Então, e aí a gente tem outro casal na história. Não, calma, antes disso. Ah, e volta pra cá. Ela se aventura lá no negócio pra ir pro outro lado do muro. Aventura, sim. Só pra pontuar, que eu achei muito legal a série trazer a questão, porque assim, a gente viu que a namoradinha do Rasmus, qual é o nome dela? Sara. Sara. A gente viu que a namoradinha do Rasmus lá, doentinha, né? Na segunda temporada, ela, pá, vírus do Rasmus. Né? E ficou assim na nossa cabeça, a gente ficou, meu Deus, como assim? O que aconteceu? Ela morreu, e o Rasmus, com um beijo, passou o vírus pra ela. Mas ele não sabe. Ninguém sabe. E aí, tipo, a demônia provavelmente passou do muro. É. E aí, matou uma galera. Exato. Aí a gente entende, porque a cena inicial desse primeiro episódio, eu achei que era flashback. Aham, eu também. Mas não era. Era o pós-cercania, entendeu? O pós-cercar essa região. Pós-Sara vazando a quarentena. Pós-Sara. E aí, Simone fica decepcionadíssima. Então. O mundo acabou, gente. Aí, enfim. Enfim, The Rain tá ensinando alguma coisa. É. Pra nossa humanidade que está em quarentena nesse momento. Por favor. Não furem a quarentena. Exato. Fique em casa. Você não sabe se tá doente. Aí você vai tá passando por uma galera à toa. É isso. É isso. Fique em casa, entendeu? Porque olha o caos que você pode causar no universo. Você pode ser a nova Sara desse universo. Você quer ser a Sara ou você quer ser o Rasmus? Eu não quero ser ninguém um deles. Bom, aí a Simone. Péssimo exemplo. Aí a Simone volta, né? Presa, tal. A menina também. A menina grávida. Qual o nome? Fie. Elas voltam. Se entregam. E sabe quem é a Fie, me lembra? A Ana Lucia, de Lost. Nossa, ela me lembra muito. Ela lembra muito a Ana Lucia. É. Ela é uma das pessoas que eu mais gosto, assim. Ela é incrível. E aí eles... Enfim, vai todo mundo pra Apollo 1 de novo, gente. Toda uma segunda temporada pra fugir, pra em 30 segundos voltar todo mundo pra Apollo. É. Eu adoro o The Rain. Eu passo uma raiva com o The Rain. Cara, mas então, eles estão com... Eles, nesse primeiro episódio, consertaram toda a segunda temporada. Sim. Eu não sei na mão de quem ficou essa segunda temporada de The Rain. Se você quiser pular da primeira pra terceira, já tá bom. Pelo jeito, ficou na mão da Netflix, que a Netflix não gosta muito dessa série. É verdade. Bom, aí eles vão todos pra Apollo. Sim. E aí a Simone reencontra o Rasmus. Ela pede desculpas. Ele fala, você tava triste, com medo. Eu tava com medo também. E aí a gente fica... Não. Não. Você é um perigo e ela é coerente. Simone é uma pessoa coerente. É só isso que aconteceu. Mas ele tá lá na... Na... Na seita da Apollo. Ele tá aqui na própria seita. Ele é o... O... O Klaus. O Klaus. Exatamente. O Klaus do Mal. Olha, que ranço que eu tô desse Rasmus. Mas aí também, em um episódio, eles entram tudo... Aí, eu seria muito essa menina aí no rolê. É. A... A Fê. A Fê. Porque ela tá grávida. Exato. No meio de um mundo pós-apocalíptico. E aí, ela chegou num lugar cheio de tecnologia. Ela passou dias passando fome no meio do mato, catando latinha pra comer resto. Agora a pessoa quer cuidar dela. Aí, quando o menino chega e fala assim, vamos, vamos fugir lá. Então. Não. Vou... Não. Não. Eu vou ter meu filho aqui porque eu não quero morrer. É um menino ali na televisãozinha. É um menino. É fofinho. Mas, tipo, não quero morrer, né, gente? Prioridade. Aí, combina. Porque ela é coerente desde o início. É. E esse menino é tapado e é tapadaço desde o início. E aí, ok. Ok. Eles se deram bem. Eles continuam representando seus personagens muito bem. Sim. Não existe mentira. Eles evoluíram. Porque aí, quando ele tá tentando... E ele é coerente mesmo. Porque a menina que ele ama tá ali com o filhinho dele nos equipamentos e ela fala, foge de você porque eu não vou fugir. Ele fala, tá bom. E ele nem, tchau, te amo. Não. Ele só vai. Ele já sabia. Não, ele ficou. Não, ele saiu correndo sozinho. Aí, do lado de fora, o guarda bateu nele. Ah, foi. Ele caiu. Aí, a moça chegou. A médica, né, chegou. Aí, ela falou, não, ele é o pai do meu filho. Deixa ele ficar comigo. Aí, ela deixou. Porque essa é a criança, a primeira criança quarentenada que vai nascer quarentenada. Será que ele vem imune? É isso. Que eu acho que eles querem estudar, né? Tudo eles estão estudando. Eles não sabem quem é quem da vida ali ainda. Mas, cara, o primeiro episódio foi sensacional, assim. Entrou no ritmo em 30 segundos. Deu uma nova roupagem ali pra história de que estamos realmente caminhando pra um fim. Porque não tem pra onde ir além do que é o fim. Ah. Nessa história. Mas aí vem a grande pergunta, Pandamente. São duas perguntas, na verdade, a cara desse indivíduo. Nossa, vai dar ranço só de ver. Ranço só de ver. Enfim, tem duas perguntas que não querem calar antes da gente continuar. A primeira é, Simone morreu? Não, ninguém morre em The Rain. Ninguém morre em The Rain. Isso é muito óbvio. Segunda pergunta, a Sarah tava realmente com o Rasmus ali? Porque ele tá vendo ela mó tempão, né? Ah, sim. Ela tá viva. Ela tá viva e eles estão conectados. Não, eu acho que é um poder novo. Você acha que é um poder novo? Tipo Star Wars. Que a Rey e o Kylo Ren se veem. Parece que ele tá no mesmo lugar, mas não tá. The Rain, tu tá tentando ser Star Wars. The Rain e Kylo Ren. É a força. Ele tem a força. Ah, agora ele é também o escolhido de Star Wars. É, ele é o lado negro. Mas assim, o que podemos pontuar nesse momento é que a fotografia da Dinamarca pra essa série é incrível. É linda demais. O ritmo da história tá gostosinho. Eu acho que eles acertaram várias arestas da segunda temporada já, principalmente pela responsabilidade de ir pro fim, né? De tá caminhando pro fim. Como eu falei, eu amo esse tipo de história. Tem um vírus, tem uma explosão, um apocalipse, umas pessoas morrendo ali, eu já tô sentada vendo. Tá mesmo. Entendeu? Eu gosto dessas coisas. Sei lá, sequestra a filha do presidente. Eu tô tipo, conte mais. Ah, tem uma criança ali que tá com uma doença esquisita. Conte mais. Eu sou assim. Eu gosto dessas coisas. É impressionante como tu gosta mesmo, Kylo. Eu amo. Então eu tô ali na minha sala hoje, durante todo esse dia, passando raiva com o The Rain, mas ao mesmo tempo, ofertando amor para essa série dinamarquesa que eu tanto enalteço. A gente tá tentando. A gente tá tentando não, né? A gente vai finalizar. Óbvio, gente. Mas não tem condições. Mas da onde veio essa chuva? Da onde veio esse vírus? Da onde veio tudo isso? É verdade. Enfim, precisamos saber. E da onde vem a cura? Da onde vem a cura. Se tem cura? É. Será que Rasmus é mesmo o Tias? Então, nesse momento de quarentena que estamos com uma doença mortal zoando o planeta inteiro? Sim. Nós precisamos de um final, de uma série com cura de um vírus mortal. Exato. É isso. Agora eu quero saber, Pandamentos, antes da gente continuar, você quer que Rasmus morra? Quero. Eu também. Vamos assistir The Rain. Se der durante o dia, a gente volta aí pra falar com vocês. Boa! Mas acompanha a gente lá no Stories que eventualmente estamos falando alguma coisa. Lá no Stories vai ter coisa pra caramba. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.